O próximo GENFEST vai ser feita no Brasil! Olá pessoal, eu sou Gustavo Montiero e estou aqui na cidade que vai hostar o evento principal GENFEST, Aparecida. No 12 de julio até o 24 de julio, estamos esperando mais de 6 mil jovens de todos os cinco continentes. A ideia é observar que, juntos, paz, unidade e fraternidade são possíveis entre as pessoas. O GENFEST é um evento global para os jovens do movimento de folclore. Há 11 de julio e o próximo será um pouco diferente. Porque todo mundo, independente de onde eles estão no mundo, pode experimentar isso junto conosco. Este ano vai ser, juntos, para olhar para um outro. Olhe para um outro para construir redes, promover e celebrar as ações para proteger o planeta, as pessoas e as nações, especialmente os mais vulneráveis. Além disso, o evento principal, o GENFEST 2024 vai ter dois outros momentos. Deixe-me explicar. Na primeira fase, os jovens que chegam no nosso continente para o evento serão convidados para voluntários em diferentes organizações sociais no Brasil e outros países latino-americanos. Nós queremos ouvir e responder ao grão de sofrimento, violência e solitude de muitas pessoas que estão em dificuldade ao mundo. E, mesmo que alguns de vocês não possam estar aqui físicamente, vocês são convidados, em seu próprio país, para voluntários em atos que aliviam a sofrimento onde vocês estão. Os jovens vão se reunir por três dias aqui em Aparecida para o evento principal. Serão um momento de compartilhar experiências e cultura, para inspirar a milhares de jovens de diferentes culturas, ethnicidades e religiosas para viver para um sonho comum, um mundo unido. Este evento será transmitido em mais de 120 países, onde hundas de milhares de jovens vão se reunir local para multiplicar o GENFEST. Na terceira fase do GENFEST, participantes terão a oportunidade de se reunir a comunidade de Pathways. O que isso significa? Estas são espaços para compartilhar talentos e passos. E quem sabe, se você é um médico, músico, professor ou jornalista, você pode descobrir que seu estudo e trabalho podem contribuir para um mundo melhor. Com este GENFEST, nós convidamos a fortalecer o network de todos os que ouvirem o grão de humanidade e o planeta, e convidamos a ser um signo de esperança juntos. É realmente uma jornada longa, e estamos trabalhando muito entusiastamente para fazer esse evento acontecer. Mas você sabe o que nos dá a força para continuar a dar nossas vidas para este GENFEST? É Deus que nos leva a nos reunir com todos os que já estão trabalhando para fazer o sonido de um mundo unido become realidade. Oh, e você pode seguir tudo o que está acontecendo através do GENFEST.ORG, ou através de nossas redes sociais. Até mais, e até aí! Tchau!